Essa série de tutoriais que sai toda quinta-feira às 5h30, 6h, não tenho certeza ainda do horário Mas ela tem o objetivo de mostrar a essência da army, como você pode jogar com ela E hoje eu quero fazer diferente, eu quero jogar enquanto vou explicando as coisas pra vocês E como talvez eu não consiga fazer tudo o que eu queira explicar dentro da partida Eu posso ir no training mode depois e explicar pra vocês bonitinho também, beleza? E se tu curtiu o tutorial, considera se inscrever ou até dar suporte pro canal sendo membro Inclusive obrigado a todos os membros, tá bom? E obrigado a todos os subs da Twitch Lembrando que quem é membro aqui no Youtube ou sub na Twitch durante o mês de Fevereiro Vai participar de um sorteio de um crossover de Avatar, a sua escolha, beleza? Você pode escolher o Aang, o Zuko ou a Toff, ok? É nice Então bora lá que a gente tem bastante coisa interessante pra falar E é Hammer Tá no tesouro ainda, vocês vão... Enfim Aí você também pode ser aluno aqui, beleza? Como seja membro Então, o negócio pra você usar o Hammer Então, o que eu tava falando O negócio pra você usar o Hammer é que você tem que ter uma certa tranquilidade Porque não é que nem tipo uma Katar que você sai dando neutral air, tá ligado? Você pode sim usar o neutral air do Hammer Só que ele obviamente não tem o mesmo efeito do neutral air do... da Katar, né? E gente, só um adendo aqui Eu tô tendo que falar coisas específicas, fazer movimentos específicos Então a partida em si é mais pra mostrar como eu vou utilizar dentro da partida Não pra ter uma partida incrível no geral, tá ligado? É mais pra eu falar pontos específicos Não pra conseguir fazer uma coisa muito incrível É mais pra ensinar um pouco de momentos ali Que você pode se movimentar de tal forma Pra poder usar aquele ataque, beleza? E uma coisa que vocês precisam ter noção de Hammer, gente É que não dá pra ficar jogando ataque Sem ser punido nem nada do tipo, tá ligado? Porque é muito simples de você punir o Hammer Porque ele tem ataques que tem bastante recuperação O negócio do Hammer, que eu acho que é um dos pontos principais É você saber se manter no chão E utilizar o side light O side light é um recurso muito importante Pra você se manter bem na partida do Hammer Porque ele cobre uma área Que o Hammer precisa cobrir, tá ligado? Que o Hammer tem dificuldade Ó, vamos ficar aqui de boa Vamos tentar só jogar com o side light Claro, você vai pular e coisa do tipo e tal Mas o side light põe o oponente numa situação Em que te proporciona continuar agressivando, tá ligado? Ó Isso daqui tem um range muito grande, gente Isso aqui é muito bom Agora o negócio, pra você conseguir continuar pressionando o oponente Você primeiro, obviamente você tem que saber Os padrões de dodge que ele dá, né? Mas normalmente, pra você conseguir fazer alguma conexão depois Ou você vai pra um dash jump side air Ou você segue ele pra dar um down light side air, tá ligado? O que funciona muito bem também Esse side light, down light, ele cai muito bem Quando o oponente não tá conseguindo ter uma reação em cima de você Beleza Ó Tá vendo? Ele dá pra encaixar em algumas áreas e tal Bem legalzinho Não Não Meu Deus Caralho, mano Enfim, mas acho que vocês entenderam a... A parte do side light, né? Ele cobre uma área muito boa pra você ficar tipo de boa assim, ó Tá ligado? Aí você não se arrisca tanto Você não se arrisca tanto, você cobre uma área boa Tá vendo? Olha isso, mano Esse side light é bizarro Enfim, mas acho que vocês entenderam essa parte, né? Down light Down light, zero Não tem segredo Treina pra fazer true, beleza? Agora, ataques aéreos Eu ri até meio alto agora Ataques aéreos, gente O paranoia dos ataques aéreos É quando você quer cobrir uma área Que você sabe que você tem bastante chance de acertar Beleza? Obviamente, tá? Isso não é nem um segredo Mas a questão é O que eu quero dizer com isso? Quando você tá numa distância com o seu oponente Claro, você pode usar pra punir Quando você tem certeza absoluta que vai acertar Porque daí qualquer ataque vai funcionar de qualquer jeito, né? Mas vamos falar do range específico, tá ligado? A gente sabe que ele tem um range muito bom Que pega dentro do oponente Tá ligado? E esse pegar dentro do oponente Ele é muito válido pra várias situações Tanto que a gente já viu alguns problemas fazendo isso aqui, ó Deixa eu tentar acertar o side light Isso daqui Vocês viram o que acabou de acontecer? Tá ligado? Isso é muito útil Isso é muito útil porque faz com que você consiga cobrir Uma área grande Sem muita dificuldade Entendeu? Então quando você for usar algum ataque aéreo Tipo neutral air Ou side air Você tem a noção de que você pode cobrir uma área perto de você E você pode usar esses ataques mesmo nessas situações, beleza? Então vamos recapitular o que eu falei agora no training mode Mostrando pra vocês de uma forma um pouco mais clara, talvez Side light ele encaixa muito bem Com várias coisas, ó Aquilo que eu fiz no final do side light neutral air É um pouquinho mais complicadinho Porque você já tem que ter uma noção Do tempo de recuperação do seu ataque, beleza? Então você tem que pular e dar chase dodge, entendeu? Se você fizer muito rápido Você vai fazer meio que isso, tá ligado? E a gente não quer isso A gente quer um ataque que cubra uma área maior Então vamos botar o oponente pra pular Ó Mesmo ele pulando eu consegui acertar, tá ligado? Ó, vocês viram que eu passei reto ali? O que acontece? Vamos botar o oponente pra dar dodge Se eu fizer muito rápido eu também não consigo pegar, tá ligado? Vocês viram que agora pegou? Entendeu? Tem essa questão do dodge também Porque não é só um ataque que tem muito range Ele vai conseguir pegar certos reads também, entendeu? Vocês entenderam? Por isso que a gente dá esse delayzinho Por quê? Porque se o cara der dodge pra baixo Alguma coisa do tipo A gente consegue pegar o tanto dodge dele no chão Quanto no alto Agora se a gente fizer muito rápido Olha o que acontece Se a gente fizer muito rápido pode acontecer isso, entendeu? Só que se você fizer pra frente Tipo o neutral air virado pra frente Com esse delay você vai acabar indo um pouco mais pra frente, entendeu? Só que daí se você fizer certinho Invertendo Você ainda assim consegue pegar o dodge Esse é um dos exemplos que você pode utilizar o neutral air Com o chase dodge pra conseguir pegar mais reads, entendeu? Aproveitar totalmente esse range desse ataque, beleza? E caso você consiga fazer essas paradas Dá uma treinada nessa string aqui Isso daqui, beleza? Se o cara der um dodge que tenha mais tempo de recuperação Tipo um gravity cancel ou alguma coisa Você consegue ainda assim continuar depois Ó, vamos fazer um exemplo aqui Vocês viram? Isso daqui é muito legal Além de ser bonito de ver Quando é muito satisfatório de acertar Beleza? O negócio disso aqui Que ele é um pouquinho complicadinho Tem bastante comandos e tal Então você tem que saber o tempo da arma Você tem que saber a hora de apertar isso, aquilo, tá ligado? Mas basicamente é só dar jump Recovery Chase dodge pra baixo Inverte e dá o down air Tá ligado? É muito rápido Tem um timing certinho pra você fazer Mas ele é uma parada efetiva Que quando acerta Nossa, maravilhoso Você também tem essa versão, beleza? Agora vamos voltar pra gameplay E falar sobre outros fatores Eu vou falar um pouquinho aqui do... Pera aí Da taute aqui Da taute? Aí Enfim, seguinte Eu vou falar um pouquinho agora do side air Do down air E do recovery, beleza? O negócio do side air É que assim Ele é bem previsível, tá gente? Então você não fica usando ele toda hora Sim, porque ó Então você evita ficar usando ele toda hora Porque ele não vai funcionar tão bem, tá ligado? Não é um side air rápido Pra caramba Que tem recuperação rápida Nem nada do tipo Ele tá caindo muito aqui no side air Depois do down light Ou quando você quer fazer uma mafia russa Que você tem que usar um side air Ou... Ou você manipulando essa coisa de... Ah, é um ataque muito previsível, tá ligado? Oxi Tá ok Entrei aqui em outra partida Pra gente continuar, beleza? O negócio do side air É que além dele ser previsível Você tem que fazer um esforço a mais Pra conseguir acertar ele de uma forma fácil Ah, mas links Eu consigo acertar ele de boa Tá ligado? Mas... Se você ver os pro players jogando de hammer Não é um ataque muito... Que você usa toda hora, tá ligado? Você tem que, ó Vocês viram ali que eu... Putz, pra conseguir acertar eu fiz isso daqui, tá ligado? Que é um... Que é tipo... Tem muita movimentação antes de eu fazer o ataque Então você pode dar um baitzinho no oponente assim, tá ligado? Com muita movimentação e tal E uma outra coisa que eu acho que pode ser efetivo É com delay, tá ligado? Mesma coisa do neutral air Só que... Ó, tá ligado? Ao invés de dar o side air ali na... Diretão Eu dei o dodge primeiro, tá ligado? Dei um baitzinho, isso, aquilo Mas enfim E ele funciona muito bem nesses momentos de punição Tá ligado? Ó Muito tempo de recuperação, fácil de punir É... Eu esqueci em qual ponto que eu tinha usado ele Ah! Com a punição Dando jump dodge Isso aqui, ó Jump dodge E daí você dá um side air Ui Aqui, ó Tá vendo? Isso daqui, basicamente Você desvia do ataque Logo em seguida Você consegue usar um side air, tá ligado? Por que que a gente dá jump? Porque você não consegue dar dodge no chão, basicamente Então você desvia do ataque E dá um side air logo em seguida Então ele é um ataque que assim Ficar usando toda hora Ele não se torna alguma coisa tão efetiva Beleza? Agora um dos ataques mais esquisitos E que eu gosto bastante até É o down air O down air ele serve pra usar em várias situações Ele serve pra pegar o cara aqui na edguarde despreparado Tá ligado? Deixa eu ver se eu... Se ele vai pra lá Aqui, ó Essa situação Só que você usa de uma forma... Direitinha, tá ligado? Eu vou tentar mostrar pra vocês Pera aí Só que o que acontece Ele é mais efetivo em mapas Que tem edguarde pequena Por que? Porque o oponente não tem muito pra onde ir Tá ligado? Ó o side light Pegando no nudezinha Aqui, ó Vocês viram? Só que tem que tomar um cuidadozinho, tá? Pro oponente não prever isso teu, então Mas enfim, acho que vocês entenderam um pouquinho do down air, né? Vou falar mais alguns fatores sobre ele O down air é um ataque que tem muita hitbox Então, às vezes acontece isso que eu acabei de fazer, ó Que parece que o ataque já acabou Mas ainda tem frames ativos lá, tá ligado? Então ele é um ataque bom pra você fazer conexão É um ataque bom pra dar KO Um ataque bom pra pegar no susto aqui, né? De guarde Se não Basicamente dando dashzinho aqui E o que é obviamente muito bom É que ele serve como uma ferramenta de true combo E o legal de você fazer esse down air É claro que quando você fazer assim Lembra de inverter Beleza? Porque a hitbox surge atrás Então você inverte Ó, deixa eu mostrar pra vocês Ó, você inverte Tá vendo que ela surge de atrás? Então se você tiver na frente do oponente Você não faz assim Entendeu? Você faz assim Tá ligado? Ó, aí eu consigo pegar o cara do chão Entendeu? Por isso que normalmente a gente inverte É... E até o recover funciona dessa forma Tá ligado? A gente inverte Pra pegar mais rápido Entendeu? Porque a hitbox do down air e do recover Elas surgem atrás Entendeu? Mas enfim É... Ele serve muito bem como essa ferramenta de true combo Por conta Da área em que ele manda o oponente E a área que ele manda o oponente Serve muito bem pra continuar pressionando Dessa forma, tá ligado? Então tipo, se você souber usar Ele serve muito bem como uma ferramenta Pra botar pressão no oponente De início Tá ligado? É o start ali Pra você começar a botar pressão Com outros ataques Entenderam? Então você pode fazer isso aqui Por exemplo Tá ligado? É uma opção E eu acho que a opção mais clássica É com o neutral air Tá ligado? Claro que isso vai depender da vida Esse paranoia e tal Mas ele é realmente uma opção Que assim É muito interessante Beleza? Pra você manter ele assim No seu arsenal de Depois desse ataque Eu tenho opção Pra continuar pressionando o oponente Tá ligado? E claro Como ele também tem muita hitbox Ele serve como um ataque Meio que agressivo De vez em quando Tá ligado? Porque por exemplo Depois do side light Você tem um down light Não é true, beleza? Você tem, sei lá O neutral air Tá ligado? E você também tem o down air Por que que você tem o down air? Primeiro que O down air ele pega no chão Beleza? Mas se você fizer com dash Você pula Mais baixo Então você pulando mais baixo Você consegue acertar tranquilamente Então se você fizer um dash Um dash down air Você consegue pegar Tá ligado? O negócio é que Se o oponente der spot dodge E você sabe fazer o down air invertido Acontece isso Entenderam? Então ele é um ataque Que pelo fato dele ter Muitos frames ativos Ele pode dar uns baits no oponente Tá ligado? E eu acho que ele é um ataque Que serve muito bem Pra você Manter pressão no oponente De várias formas Tá ligado? Seja ele um ataque Que ele é o start tap Pra você continuar Botando pressão Com outros ataques Ou ele em si Ser um ataque que bota Muita pressão Por ter bastante hitbox Beleza? Agora um detalhe importante Do recovery É você inverter ele Quando você quer usar É uma parada parecida Com o neutral edge blaster Beleza? O negócio do recovery É que ele serve Não só como uma opção Pra você fazer Outras conexões Mas às vezes Pra você pegar o oponente No ar Tá ligado? E aí sim Você começar a conexão Tipo assim Por exemplo Tá ligado? Então você vai juntando Aquelas conexões Que eu já falei anteriormente E você vai isolando elas Então muitas delas Vão funcionar Tá ligado? Você começando Por outros ataques Mas aí links A Mafia Russa Usa recovery E tal Como é que faz? Então Eu tenho um vídeo Ensinando certinho Como você fazer a Mafia Russa E muita gente aprendeu Por esse vídeo Então ele vai tá No cardzinho Beleza? É nóis E lembrando que no canal secundário Sai vídeo todo dia E de vez em quando Sai tutorial Então já tem alguns tutoriais Lá pra vocês olharem Beleza? Tem um tutorial de Acho que eu Acho que eu refiz O tutorial de Mafia Russa lá Fiz o tutorial do Half Pipe de Catarse Tá ligado? Pra você entender Acho que eu fiz Do on-t-recover de blaster Enfim, você pode dar uma olhadinha Lá, tá no card Beleza? No canal E gente, ó Em algumas situações Específicas Você vai ter Isso de opção GC downlight Tá ligado? Isso daqui é legal Ele conecta Assim, dá um susto No oponente Acredito eu, sabe? Mas é uma opção Bem legal De você aprender a usar Beleza? É só dar o recovery E se o oponente Estiver na vida certa Dar um GC downlight Lá em seguida Provavelmente você vai ter Que usar downware Depois, tá? Jump downware Porque senão Isso pode acontecer Beleza? Aí você, obviamente Inverte o downware Pra não acontecer isso Ok? E assim Reads legais Que você pode fazer Depois de acertar Vários ataques É ficar grounded E esperar o oponente Dar um dodge Lá no chão Tá ligado? Então você faz Isso daqui basicamente Entenderam? Você continua daí Entendeu? E eu acho que até É bem comum a galera Que joga de hammer Tentar procurar Essas conexões Tá ligado? Inclusive parte Da máfia russa Que o pessoal faz Eles não conseguem Completar por conta Do dano Então a gente Tem outras opções Vocês viram? Pegando o dodge Do player ali e tal Enfim Eu acho que vocês Entenderam um pouquinho Sobre o hammer E como ele funciona Espero que vocês Tenham gostado Lembrando que Esse tipo de vídeo Falando sobre a essência Da arma Vai sair toda quinta-feira Beleza? Então não esquece De visitar o canal De vez em quando Pra ver se sai O vídeo novo e tal Porque esse é vídeo Segunda e quinta E quinta-feira Tem o tutorialzinho Das armas E talvez depois disso Faça um tutorial Mais complexo Sobre as armas Lembrando que Tem uma playlist Só de tutoriais Aqui no canal É nóis gente Um grande beijo Pra vocês É nóis Não se esquece De entrar no discord E visitar a gente Lá no twitter Segunda, quarta e sexta Às seis e meia Tá bom gente? Tchau tchau Obrigado por ter assistido o vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri